Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a final do Campeonato Baiano. Primeira etapa de 2024 e a final foi Felipe Índio contra Carneiro e Kevin, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, vira um membro FTV Lover, teremos novidades no sorteio e também, é oficial agora hein, abriu o primeiro Campeonato da FTV Live junto com a AGC Store, a gente vai organizar um campeonato na Arena do Momento, então não fique de fora dessa, vai ser uma resenha muito da hora, estamos organizando um evento bem bacana pra vocês, então é só ir lá no nosso Instagram, arroba ftv.live, que tem o post com o link, com as informações, então fique ligado, abriu 5, 6 e 7, vai ser demais. E bora pro jogo, ah, não se esqueça de se inscrever no canal da rádio Salvador FM, onde foi transmitido o Campeonato Baiano, deixe seu like lá na live também e bora pro jogo que eu falei muito. Na voz dele, Victor Covarde. Sete único de 21 pontos, tá? Aí o saque lá em cima do Carneiro, que é vinho, Carneiro longe da rede, ataca de meio fundo, Felipe, Índio levanta, lá vem o Iceman, toma! Travada! Campeonato Baiano de Futebol e que é organizado pela Faféb, os campeonatos da Faféb são sempre fortíssimos. Futebol aí na Bahia, é barril. Tomara o voador, vai ser jogão, hein? Vai ser jogão, aperte o cinto que a montanha russa da emoção foi disparada. Sete único, 21 pontos. Sete único, 21 pontos, vem aí. E lá na Bahia, todos os campeonatos são assim, ó, abarrotado de gente assistindo. Pelo menos nas transmissões que eu vejo. Nossa, patada! Ó aí, de beijo! De beijo! Ele deu um beijinho! Mentira que ele deu um beijinho! Cara, eu não acredito que ele deu um beijinho! Nossa! Nossa, vou até voltar aqui. Eu quero ver esse beijinho de novo. Ó, defendeu uma patada tranquila. Ó, defendeu uma patada tranquila. E beijoca. Deu pra escutar o... Daqui, velho. Cê é louco. 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 Não deixou barato. Não deixou barato. Não deixou barato. Pra trás, na frente do Iceman, ali o Carneiro. Carneiro não vai levar desaforo pra casa, não, filho. Olha, recapitulando, 18 pontos. Final, sete único, 18 pontos. Papu, cara. Tome esse bloco. Tome esse bloco. Calma aí. Ih, o jogo já começou... Essa final começou como? O Inalino, já que bloqueio. A Mercada sobe. Iceman vai lá em cima. Pinga de novo! Nem só de pancada vive o homem. É no talento, né? É na qualidade ali do Iceman. Balançou a forminha de gelo. Pra chegar ao quinto ponto, 52. Veio o saque no Carneiro. Quebrou. Kevinho, Carneiro, longe da rede. Ataca de meio fundo, índio tá na bola. Pediu lá. Levanta, puxa o arco e solta a flecha. E foi lá. E foi lá. E passa na frente de quem tiver, cara. E passa na frente de quem tiver. Seis, Indy Felipe. Três, Carneiro e... Rapaz, colocou onde ele quis. Que pancada aí do índio, né? Ele puxa o arco, solta a flecha e não quer saber de lero lero. Placar dobrado, seis, três e a final do Campeonato Baiano no oferecimento Salvador FM. Eee! Aí não, cara! Como é que faz? Aumentar esse som, né? Não tem música de fundo. E da Prefeitura Municipal de Salvador. 4 a 6, hein? 4 a 6 é o placar do jogo. Vem aí, Kevinho. Faz o saque balanceado lá pra cima do Iceman. Já mapeou. Índio levanta, ele tira da marcação. Vai no balanço. A facilidade é absurda, cara. Que isso, Iceman? A marcação veio pra pegar o pingo. Ele falou, não vou pingar. Toma, diagonal. Toma, que é de graça. Iceman vai largando toda a sua magia. Chega ao sétimo ponto. É final de campeonato. Vem saque do índio. Lá pra cima do Carneiro. Kevinho levanta, Carneiro vem na patada. Violenta. O jogo todo no Carneiro, né? 5 a 7. Carneiro mostrando também que sabe dar o tubarão voador, hein? Ó o Kevin. Kevin, além de jogador, ele é cantor, sabia? Kevin é brabo. O saque do Carneiro cheio de violência. Ele pra cima do Iceman. Ele vai lá em cima. Pula ali o muro. Pula ali o muro. Ah, quebrou, Kevin. Bate na trilha e a bola cai. Bate na trilha e a bola cai. 8 a 5. 8 a 5. Lá vem Carneiro. Vai lá em cima. Achar que ataque dele não cai. Lá vem o índio. Puxa o arco. Solta a flecha. Direto no alvo. É difícil de parar o índio no charque ataque, viu? É difícil de parar o índio no charque ataque. Ele quando vai lá em cima, meu parceiro, e a bola vem boa, esquece, né? É porrada pra baixo quase que indefensável, né? A minha casa volta a subir de novo lá em cima do Carneiro. A levantada do Kevin, o tubarão voador. Quebrou. Esse também tem a patada boa. Esse também tem um charque violento. 6 a 9. 6 a 9 é o placar do jogo. Kevin vai traçando a estratégia ali com o Carneiro. É final de campeonato. Bola lá pra cima do Iceman. Índio levanta. Lá vem o Iceman. Balança no lobby. Nossa, perfeito. Perfeito. E mostra que o GPS tá aqui. Tá danado, cara. A rota da minha casa foi traçada. E ela chega ao seu destino no fundo quadra. É final de campeonato. É final de campeonato. Abre 4 de frente. Não virou a cara defendendo. Lá vem o Iceman. Lá vem o Homem de Gelo. Testa feia. De boa defesa do Carneiro. Vai na rede. De ombro. Vingou de ombro. Chega bem ali o índio. Vira o show. Lá vem ele na zarabatana de ombro. Que jogo sensacional. Que final. Uma qualidade impressionante. E fala Carneiro. Quer pingar de ombro? Escolinha. Terce quinta. Oito da manhã. É assim que se faz. Terce quinta. Oito da manhã. Tá lutado? Tá lutado? Caraca, velho. Essa foi boa. 11 a 6. Kevinho. Levanta. Carneiro. Ataque de meio fundo. O índio tenta chegar na cobertura. A bola não volta. É o sétimo ponto troculado. 7 a 11. 7 a 11. Um abraço para o Davi Almeida. Milene Lima também junto com a gente. A Mayara. Mandando toda a sua vibração positiva para a dupla Carneiro e Kevinho. Vamos ver o que apronta é o Iceman. Vamos ver o que apronta é o Iceman. É gelo na bandeja. Deslizou e caiu a minha casa do outro lado. Caiu e caiu. Bonito o décimo segundo ponto. 12,7. Lá vem Felipe Iceman. Lá vem de novo ali o Polda. Carinha do Carneiro. E Carneiro que sabe voar, hein? Isso é bom no Shark, hein? Segura que eu quero ver. É, bateu asas e voou, voou, voou. Ali o Carneiro. Para chegar ao oitavo ponto, hein? Oitavo ponto. 8,12. 8,12 é o que tem ali no placar. É sete, único de 18 pontos. Lá vem saque lá em cima do Iceman. A levantada do índio. Felipe Iceman, cumprimenta. A marcação chega. Lá vem Carneiro. Tubarão, voador índio. Botou a testa na bola. E vai lá para o ataque de ombro no fundo de quadra. Carneiro vai vir para o contragolpe. Meio de graça. Ah! Capuleu. Se empolgou. Dessa vez a flecha saiu pela culatra, viu, índio? Aí não, cara! Mas também se ele acerta, meu parceiro, sai da frente, viu? Se acerta. Essa bola é arrancar uns cinco dentes de alguém. Ou da torcida, ou do adversário. Quando está sentindo a lombar ali, o índio, hein? 9,12. Os caras estão encostando. Valeu, índio. Bota Zé Paredão aí no som. Só o meio fundo todo aberto. Toda aberta. É a marretada gelada do Iceman. Aí quem segura, né? Quem segura a porrada de meio. 13 e 9. 13 e 9 é o placar do jogo. Tem Salvador, Salvador? Alguém sabe em qual cidade foi realizada essa etapa do baiano de futebol? Foi em Salvador mesmo? Se souber comentar aqui nos comentários, eu ia ficar muito feliz. Oh, índio. Lá vem o índio. Oh, índio. Tome! Tome! Foi! Perfeito! 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 Pega lá que eu quero ver, homem de gelo! Na cabeça! Sei do! O Carmeira é mal, pega um, pega geral, cara! Passou de prima, não quis saber de brincadeira. 11 e 14. É final de campeonato, meus amigos. Vale tudo! De primeira também, né? Inclusive o ataque de primeira também vale. 14 e 11. Pediu o tempo lá, a dupla. Indri, Felipe. Deixa eu adiantar aqui, né? Vamos retomar a Pago na cidade. Faz a levantada. Opa, perdão. É, me casa voando. Lá vem o índio, faz a levantada. Aí, se meia, cumprimenta. A bola desliza na... Na batida do Carneiro de peito de pé, a bola deslizou. 15 e 11. Indri, Felipe, muito perto de abrir o ano de 2024 com o título baiano. E trazer uma expectativa para a sua torcida nesse ano de 2024, né? É, promete, viu? Promete esse ano de 2024. Aí o Carneiro vai lá em cima, pô. Renda neles! Acerta o avô, meio fundo, tava livre. Décimo segundo ponto, 12 e 15. A vantagem do futebol é que tudo pode acontecer. 12 e 15 é o que tá marcando o nosso placar. Vem aí, Carneiro. Vem aí, Carneiro, faz o saque lá em cima do Iceman. Índio levanta, lá vem o Felipe, para no ar, no peito do Carneiro. A levantada é boa. Carneiro, porrada, a índio se virou, foi o Felipe, né? Se virou e se virou muito bem. Kevinho! Primeiro ataque do Kevinho no jogo. Atacou pra cima do índio, fatura o décimo terceiro ponto. 13 e 15, 13 e 15. 13 e 15, nada definido ainda. 13 e 15, nada definido ainda. O saque vai pros pés do Kevinho. O saque vai pros pés do Kevinho. Vai ajeitando a Mikasa ali com muito capricho. Arbitragem autoriza, ele troca ideia com o seu parceiro, pra tentar a melhor estratégia. Saque balanceado lá pra cima do Iceman. Índio levanta, lá vem o Felipe! Beeeem! Tubarão gelado! Perfeito, Shark dele. Pro lado de lá pra chegar ao décimo sexto ponto. Chamou o Shark, ataque, deu uma pancada pra macho indefensável. Dobra, dobra não, né? Abre 3 de vantagem, 16, 13. Aí o índio, saque em cima do Carneiro. Kevinho, Carneiro, Tubarão voador, defesa. Pegou! Ah! Tá jogando muito o Iceman. Muito! Muito! Foi brabo, hein? Defesa. 17 a 13 é match point. 17 a 13 é match point. Vem o saque do índio em cima do Carneiro. Kevinho levanta, Carneiro, pancana pro lado de lá. Primeiro serviço quebrado. Primeiro serviço quebrado, 14 e 17. Tem a chance de fechar o jogo. Vem aí o Carneiro pro serviço. Bancada lá pra cima do Iceman. Índio levanta, Iceman! Com maestria, hein? Gelado. A covardia do Iceman pra faturar o Campeonato Baiano. E abrir o ano de 2024 com chave de ouro. É flechada do índio. É bomba gelada do Felipe. É primeiro lugar no Campeonato Baiano, cara. Pra abrir o ano de 2024, nada melhor que um rodízio com carne de carneiro. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do primeiro título de Índio e Felipe em 2024. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto, hein?